Olá pra você que está nas páginas da Alternativa TV e também Jornal Imparcial, estamos no Fica a Dica. Estamos onde? Na loja mais cheirosa de Monte Alto, porque tem promoção, mais uma promoção nessa semana maravilhosa que termina. E é claro, aqui no Boticário você vai ficar sabendo agora no Fica a Dica. E como eu disse, promoção, estamos aqui com a vendedora Gabriela. Gabi, bom dia! Olá gente, bom dia! Hoje eu vou contar pra vocês do lançamento da linha MET, que é a linha SOS Cauterização, uma linha fantástica pós-química, que ela tem a queratina biomimética, que vai reparar os danos do cabelo e vai recuperar toda a fibra capilar. Sensacional! Então eu vou contar pra vocês os itens que lançaram. Lançou shampoo, lançou condicionador, lançou serum, que ele tem proteção térmica e ele ajuda a selar as cutículas do cabelo também, a máscara de tratamento e um concentrado, gente, que ele vem trazer esse tratamento mais intenso pro cabelo. Vai reparar as cutículas e vai deixar o cabelo com brilho e maciez. E o melhor, você comprando shampoo e condicionador, no combo você tem 20% de desconto. E os finalizadores, sendo serum, máscara e concentrado, já estão com até com 30% de desconto. Gente, eu vou contar pra vocês também que tem promoção na linha da Nativa Spa. São itens selecionados, tanto de cabelo quanto de corpo, e chega o desconto com até 40%. Gente, a gente tem também a linha de cabelo, orgânica, uma linha totalmente vegana. Os itens também chegam com 40%, então tem shampoo, tem condicionador, tem a linha de quinoa também, que dá força e nutrição pros fios. Tem shampoo, tem condicionador e máscara de tratamento. Entra a linha do Matiá, que é uma linha de hidratação e uma linha detox pra pele. Tem hidratante, tem o sabonete esfoliante com desconto e a máscara detox facial também. Gente, entra o hidratante de baunilha de Madagascar, o creme de mãos de baunilha de R$39,90 por R$19,90 e o Splash também. Continuamos com promoções aqui no Boticário. Agora com a Alessandra, que vai trazer uma promoção imperdível pra você, né, velho? Gente, linha do Lili, itens selecionados, até 30% de desconto. Esse aqui, ó, My Lili, tá compensando bastante, de R$99,90 por R$69,90. Um creme acetinado maravilhoso, agora pro inverno cai super bem. Gente, promoção também, desodorante aerosol, itens selecionados, leve 3 e pague 2. Olha que legal, Lili, Malbec, Florata, linda, super promoção. Vem pra cá. Bom, promoções, lançamentos é aqui no Boticário, você sabe. Gabi, horário de funcionamento normal com até 20% da capacidade, é isso? É isso mesmo, gente, estamos atendendo das 9 às 18, com todo o cuidado, com toda a restrição necessária, então vamos nos cuidar e dá pra gente atender e vocês aproveitarem as promoções imperdíveis. Tá certo, promoção todos os dias aqui no Boticário, tanto aqui na Rui Onho, como também lá no Aranjeiras, tá certo? Gabi, um abraço pra você e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Souza Roca Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus